Um dia é um dia muito aprazível. Um dia é um dia. Estou queimando uma milha. Onde nós estamos, Fredão? Aqui, ó. Casa Milan. Casa Milan, velho. Museu do Milan. Vamos ver a história, as conquistas. Será que temos mais tato, um busto do chefinho, tamanho real? Sem camisa? No frontal. Vamos ver. Fiquei até emocionante. O Limão, se liga, olha os troféus da história do Milan, que é muito louco. Caralho, velho. Tem pouco troféu aqui, hein? Pouco troféu. Olha o que tem de Champions, velho. Saudade, né, Milan? E aquele ali? Você conhece, Fredão? Óbvio. O que é? O que é isso? Mano, é grande, velho. Eu achava que era menorzinho, mano. Olha o tamanho do troféu do Mundial, velho. Os caras pediram para eu procurar o Mundial do Palmeiras aqui. Por enquanto eu só achei do Milan. Esse é o primeiro modelo de chuteira, que hoje em dia quem usa é o Pep do Real Madrid. Pra você que é da geração 7A1 e não tá ligado, esse aqui era um baita de um zagueiro, diga-se de passagem. É mais ou menos um Durval do passado. Olha quem tá deitando aqui, moleque. Chefinho Cacá, sendo campeão mundial, aí você vem mais pra cá, ó. Acho que eu quero o Cacá, mas é bem mais bonito, hein? Será que tem o cheiro dele ainda? Hum, tem perfume italiano. Esse é o cara que inspirou o Dingo da Copa no Brasil. O E.A. O E.A. O E.A. Aí Fredão aqui, na casa do Milan, tá com a camisa do Real Madrid na final do vice-campeão mundial de 2016. Não, tá desatualizado aqui, ó. Tá aqui 10, ali tem que ser 11, tá errado, velho. A gente tá gravando antes da final isso aqui, ó. Já, mano, pode me cobrar, vai tá 11 ali. Roda o pelo da casa própria. Ai, Sinti. Esse aqui é Bobby Marley, rapaz. É a Copa de Washington com o Bob Marley. Compadre Washington, velho. Olha lá. Que momento, hein, Brasil? E tá aqui, ó. Vem cá. Sempre bom, né? Dar uma lustrada na bola do chefe. Molecadinha da Young Champions aqui no busão, indo treinar lá no CT do Milan e a gente tá indo junto, Fredão. Exato. No caminho a gente vai aproveitar pra bater um péssimo. Tem time aqui da Suíça, tem time do Japão. Todos meus brother aqui, os japonês. Japonês dormiu, velho. O grupo tá unido, ó lá. Pega aqui, Atlético versus Real, é. A prévia da final da Champions aqui. Caralho, é ruim jogar no busão, vou vomitar aqui, velho. Oh, moleque! 1 a 0 masculino aqui tá fácil. Oh! Que é isso, hein, Fredão? Qualidade! Oh! 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 Tá acabando, hein? Oh! 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 Vai treinando. O Atlético de Madrid ganhando aqui. O cara tá até com a boca branca, velho. O bagulho faz fim de limão. É, velho. Oh! É muito ruim jogar no busão, eu tô enjoadão. Oh! É Bel interag far! Oh! Pesce de vigilho ar! Oh! An Ale. É Bel interag far! São Bel interag far! Várias VIP no Eg graphics! Varias just VIP fress. Ok, agora em japonês Desafio do Fred, não, 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 não é meu programa aqui Mas a gente vai fazer um desafio de cobrança de falta aqui em Milanello O CT do Milan, eu contra o Bolívia Eu já escolhi o Vini Eu escolhi o alemão aqui, Marco Reus Ele só é do time que ganhou lá a Young Champions seletiva nacional do Brasil E vão disputar Young Champions do mundo contra os Estados Unidos, os japonês Tudo aqui em Milão Exato, é pra ganhar, hein, cara? É o melhor batedor do time, por isso que eu escolhi o alemão Esse é o mais boiola do time, por isso que eu escolhi ele Então vamos pra cima Pai, bate vocês primeiro Tá, vamos pra lá, velho Vai pra lá O goleiro arrumou uma barreira, ele falou foda-se Vai arrumar do meu jeito Vai pra lá, vai pra lá Segura o saco aí E aí, eles estão ligeiros, velho Ah, goleirão Yes, garoto Tá lá, 1x0, moleque Ó lá, cê viu, né, aprende com o pai Vamos, Léo Porra, que puta que pariu Falei que escolhi o mais boiola do time Mas, porra, bate igual homem Uh, subiu, afasta a zaga Nos treinos aqui, o alemão acertou todas no ângulo Agora ele sentiu a pressão Vai, Bolivão Vou tirar, Bolivão Autorizou Autorizou, Bolivão Vai Puta, velho Eu sou Bolívia Editor Desimpedido Suera Sem Limite Se não o Ita tá furido Sou Bolívia Bora E eu de novo Vou pular, vou pular Caralho Fudeu Foi gol do CR7 Nossa Nossa Puta gola Mas nem mudida Aqui em Milanela Pegava essa aí Pula com o braço Que foda Se a gente não vai dar penalti Entendeu Aqui não tá Foda Ah, chupa Vai, vai pôr a mão na bola Valeu dois isso Vai, vamos Ó, alemão Boa, goleiro Tá lá O goleiro franca pra eles e pega, né Bolivão Vai perder, Bolivão Errou Uh, garota Última rodada Pega nada Olha lá A gente tá Olha lá Olha ali Olha ali Olha ali Vai perder Uh Tomou um pau o bolivão O Fred só faz gol porque o goleiro é viado O goleiro deixou, velho Mano, eu errei um, velho Um chute Que que é isso, moleque Esse é muito bom Sim, muito bom Mas você acha que eu sou mais bonita do que esse? Sim, claro Você parece como a Gisele Vinci do modelo brasileiro, você conhece ela? Sim, eu conheço ela Ok, Gisele Fala de te conhecer 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 Ok Tchau Tchau Vamos lá Você tá vendo, Itália Olha lá o Fredão no meio dos caras fazendo a clínica Com o Trezeguê E com o técnico da Juve O Alegre É aqui Para o Viver 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 É aqui É o nosso chefe, Cacá Aqui está jogando na América Que ganha algo na América Para o Viver Para o Viver Para o Viver Olha que tocou Olha que tocou Olha que tocou Vai querer fazer Agora é faminha pra caralho Olha ali quem é O Maximiliano Alegre Que é o técnico da Juventus Eu vou tentar dar uma coladinha nele Para falar que eu estou preparado para fazer um teste Pode, por favor, siga para mim Por favor, siga para mim Por favor, siga para mim Eu sou o maior fan de Juventus na Bolívia Eu sei que você tem Pogba Mas se você precisar de um jogador de campo Bolívia O primeiro cara de Bolívia Para jogar em Juventus Só me ligue Meu estilo é como Felipe Melo Mas um pouco mais violento Você gostou? Ok, só me ligue O Fred achando que ia jogar A cara dele O técnico falou Eu vou ser campeão Dá um descansadinho Agora vai entrar o mascarado Ele viu que os caras são meio ruim Você vai decidir Não vai fomear pra caralho Nem na saída de bola os caras tocaram pra ele Acho que tá rolando preconceito aí em Brasil Acho que o pessoal aqui não gosta muito do É só um jogador da galera Senza Humm Caralho Caio a portaria maledetto A calcetta não é parado um tiro Laquela agora se vai ficar É frio mesmo? É frio, é frio Esa é frio Esa é frio Esa é frio É frio 3 a 0 Mas o meu tio é complexo Ele continua a reclamar Esa é frio É frio Finito É frio É frio Tô aqui com o meu menino de ouro, jogou 3 minutos, deu tempo de ter 3 fomeadinhas, né, e perdeu a bola. Não, nem fomeei, nem detetiu os caras mais fominha que eu. Não foi impossível, os caras da Itália são mais fominha que eu. Fala! Foi o jogo mais doido da minha vida. Primeiro que tinha um treinamento ali, não fazia ideia. E os italianos são simpáticos, eles ficavam falando, ah, por que não? Aí eu, ah... Eu falei, eu falei, o Fredão tá aqui, porra nenhuma! Aí eu achei um amigo, aí pra onde ele ia eu seguia. Tô seguindo ele, só sei que eu tava fazendo gol e não deixando de fazer gol.